Perfeito! Hoje vamos falar do Samsung Galaxy A40, que foi lançado lá em março de 2019 e que vem valendo bastante a pena pelo preço, que está custando na faixa dos R$ 1.000. Ele vem atualizado de fábrica com o Android 9, mas eu fiz algumas pesquisas e não encontrei nada a respeito de ele receber as próximas atualizações para o Android 10 ou 11. Então, nesse caso, vamos levar em conta de que ele não sairá do Android 9. E se você tem um A40, comenta aí embaixo para ajudar as pessoas que já estão de olho nele. O modelo com essa atualização não será inutilizado de forma alguma, apenas será privado de algumas funções mais recentes que vem nos novos modelos, em caso de compatibilidade com alguns apps. Creio que será o maior problema a falta de otimização em trabalhos digitais, que exige um maior processamento. Nesses casos, irá deixar a desejar a longo prazo, mas por hora não será problema. Seu processador, por ser simples, não é direcionado para tarefas pesadas, já que seus 1.8 GHz não são a melhor opção, dependendo da função que o usuário necessite. Mas para tarefas mais leves, ele se sairá bem, como por exemplo assistir filmes, séries, vídeos no YouTube, esse tipo de coisa, mas já já vamos chegar nessa parte. Ele vem com o chipset Exynos 7904, que é equivalente ao Snapdragon 660. De forma simplificada, o chipset é responsável por criar uma conexão com o processador e com a memória RAM. Então, quanto mais potente e veloz ele for, melhor o aparelho irá se sair nas tarefas, já que com essa velocidade, ele será bem mais rápido para trabalhar, evitando os travamentos. Ele vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, com a expansão com o cartão de memória em até 512 GB. Assim como já foi dito, por esse modelo ser mais simples, acaba não sendo necessário mais memória RAM, mesmo não sendo a melhor opção para jogos, até que dá para se divertir. No PUBG, com gráficos no HD alto, até que rodou tranquilo, porém o FPS ficou um pouco limitado na hora da renderização do mapa. O Galaxy A40 vem com uma tela de 5.9 polegadas com resolução Full HD+, e a tela sendo do tipo Super AMOLED, que nos apresenta uma qualidade quase que exclusiva de telefones top de linha. Esse sim sendo ideal para você aproveitar os seus vídeos, séries e filmes que você mais gosta. Porém, infelizmente, a sua tela não tem uma proteção extra, como o Gorilla Glass Victus ou o Gorilla Glass 3, 4 e 5. O A40 vem com duas câmeras traseiras, uma principal de 16 e uma secundária de 5 megapixels, com uma frontal de 25, tanto a traseira quanto a frontal, gravando vídeos em Full HD a 30 fps. Até que dá para fazer vídeos e fotos com uma boa qualidade, sim. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C 2.0 e ele vem com uma bateria razoável de 3.100 mAh. Nesse caso, eu te recomendo carregar ele pelo menos uma vez por dia ou com uso moderado. No melhor dos casos, ele vai durar um dia e meio, longe das tomadas, se você não usar tanto ele, deixar ele mais tranquilo, tipo usando só para fazer uma ligação ou mandar uma mensagem, porém com menos conexões para puxar menos carga. No geral, o A40 é um modelo simples, porém que vale a pena. Tem uma tela de boa qualidade, uma câmera razoável, a bateria que deixa a desejar e o processador básico. Mas o que realmente vai deixar um pouco a desejar daqui a alguns anos é o seu Android, a sua versão de atualização, já que ao longo dos anos vai deixando de ser compatível com alguns aplicativos, vai deixando de ser otimizado para algumas funções, mas isso normalmente em tarefas mais pesadas. Então, meu amigo, o vídeo foi esse, eu espero que tenha gostado. Se você gostou já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com um amigo e ative o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 13 horas. E comenta aí embaixo uma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal. Então, por hoje é só, aguarde o próximo vídeo. Um grande abraço, com Deus e falou! Um grande abraço, com Deus e falou!